O peixinho no fundo do mar O peixinho no fundo do mar Nada, nada sem parar O peixinho no fundo do mar Nada, nada sem parar Nada pra lá, nada pra cá O peixinho no fundo do mar Nada pra lá, nada pra cá O peixinho no fundo do mar Oi, meus queridos! Tudo bem com vocês? Olha nós aqui para mais uma aulinha E hoje a nossa aulinha vai ser uma pintura dirigida Por que uma pintura dirigida? Porque aqui nesse desenho onde vocês podem ver um peixinho Ele tem também os números E esses números ele indica qual é a cor que você vai colorir Por exemplo, você vai ver lá no desenho que tem o número 1 E o número 1 ele vai estar mostrando que você precisa pintar com a cor vermelha Então, todo o número 1 que você ver aqui no desenho Você vai usar a cor vermelha, tá bem? Depois você vai procurar o número 2 E o número 2 ele vai indicar que você vai usar a cor laranja Onde você ver aqui no desenho o número 2 Você pinta com laranja Aí depois você procura o número 3 E o número 3 vai mostrar que você vai usar a cor amarela Depois você vai procurar o número 4 E o número 4 indica a cor verde Então, todo o número 4 que você encontrar aqui na imagem Você vai usar a cor verde Você pode usar uma canetinha, um lápis de cor, um giz de cera Ou mesmo a tinta Só que daí você tem que cuidar para não passar nos outros números, né? Porque cada número é uma cor Agora nós vamos para o número 5 E o número 5 ele indica a cor azul Muito bem Então, onde você encontrar o número 5 aqui no desenho Você usa a cor azul E o número 6 mostra que é a cor lilás Então, onde você encontrar aqui no desenho o número 6 Você utiliza essa cor lilás Tá bem, crianças? E depois você manda uma foto aqui para a tia Thelma Porque com todas essas cores Esse desenho vai ficar muito lindo Todo colorido Vai ficar lindo E esse é um peixinho Muito bem Igual da música que nós escutamos, né? Do peixinho Essa foi, então, a nossa atividade para hoje Espero que vocês se divirtam com as cores Um beijo para vocês, crianças Até a próxima aula Tchau, tchau Tchau